Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, vamos lá, vamos entrando. Boa noite. A galera vai chegando aí, a gente vai segurar uns minutinhos. Eu vou fechar a câmera daqui um minutinho só, para poder organizar um arquivo que está faltando aqui. Eu já vejo, um segundo. Tchau, tchau. 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 ajuda de vocês. Escreve para a galera, escreve para os amigos, faz um videozinho com o celular, mostrando a plataforma por dentro. As pessoas, elas não entenderam ainda o que é a Uniscope, elas estão pensando que é um curso. E não é um curso, é uma universidade. Tem nada de curso aqui dentro. São vários dentro de um só. Vamos lá, escrevam aí. Às vezes sim, às vezes não, né, dona Natasha? Tem que estudar. Tem que estudar. Vamos lá. Galera, é o seguinte, estamos aqui ao vivo, vou ficar olhando para a plataforma aqui, para esse cenário, e vou mostrar para vocês algumas coisas. Antes da gente começar a falar, a gente tem que entender como é que funciona o processo, né? E algum tempo atrás, eu acho que o nosso vídeo de Cheque Anac, a primeira pergunta é se vocês... Boa noite, Luana. A primeira pergunta é se vocês já assistiram um vídeo que eu tenho lá no canal. Dona de Fran, é um vídeo que eu tenho lá no canal, né? Arnaldo, lá do Sasha, ainda não coloquei ainda não. Na verdade, ele me mandou o PDF agora à noite. Estava esperando me mandar o PDF. Eu vou colocar a do Sasha amanhã cedo, tá bom? Prometo para vocês. O vídeo de Cheque Anac, então a gente vai fazer um combinado. A aula de hoje, ela vai precisar de um complemento. E aí eu vou colocar esse complemento lá na plataforma também. E assim que eu colocar amanhã, eu aviso para vocês no grupo do Telegram. Vamos aproveitar aqui para a gente poder organizar aí nossas ideias. O grupo do Telegram, onde eu somente escrevo, é para dar recado para vocês. Recado, notícias, avisar que está acontecendo alguma coisa, que o professor de repente vai se atrasar, que a aula vai ter que ser trocada e coisas do gênero. Ok? Combinado? Muito bem. Lá no grupo do Telegram tem um chat, que lá é livre para vocês baterem papo. Eu, sinceramente, talvez nem vou lá olhar. De vez em quando dou uma escuriada, mas eu não vou entender que você vai ter dúvidas por lá. Eu não vou ficar lendo o chat, não dá tempo de ficar lendo o chat. Para vocês baterem papo à vontade. Se tem dúvidas pertinentes, manda no meu WhatsApp. Ok? Combinado? Muito bem. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Lidina. Vamos lá. A aula vai ser bem legal hoje. Então, a ideia do Telegram é que a gente se mantenha atualizado e vocês possam trocar ideia e bater papo. Tá? Agora, o Facebook, as aulas ao vivo. Então, se você assiste as aulas ao vivo no Facebook, teoricamente, você pode assistir novamente depois que ela for para a plataforma. Né? Até porque depois que ela vai para a plataforma, quando ela tem arquivos, ela vai no arquivo anexado lá. E é uma forma de você saber que as aulas estão aqui guardadinhas, que você pode acessar a qualquer momento. Boa noite, Jaci. Muito bem. Ok? Então, a sistemática da Uniscote funciona como? Eu assisto as aulas ao vivo de segunda a sexta. Quando eu não consigo assistir, depois de um ou dois dias, eu assisto na plataforma da Uniscote gravada. E eu fico me embaseando pelo que está acontecendo, para não me sentir perdido lá no grupo do Telegram. Essa é a lógica. Ok? Entenderam? Muito bom. Muito bem. Olha aí, o Genivaldo também chegou. Está falhando? Não sei se está falhando para todo mundo. Para mim aqui. Está rodando. Às vezes, a velocidade da internet de cada um também, que dá umas falhadinhas aí. Mas as gravações estão ficando redondinhas. Olha aí, a Tayara. Tarada dos PDFs. Falou em PDF, a gente chama tarada para o PDF. Se eu esqueço, ela já grita. Muito bem. É bom, é bom. É bom. Vamos lá. Às vezes, a gente comete. É muita aula para eu gerenciar. Vem das minhas, ainda tem que gerenciar dos outros professores. Vocês viram que a gente está com cuidado de colocar as capinhas, com o número da aula no cantinho lá, para vocês também se organizarem. É tudo feito com muito carinho, para que vocês não se percam. Tudo bem? Combinado? Então, vamos para a nossa aula. Estamos com 16 aluninhos a bordo. E vamos que vamos. Galera, é o seguinte. Por muitos anos, eu não sei se todo mundo sabe, mas por muitos anos eu fui coordenador de treinamento de comissários. Boa noite, Lá 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 Lá. Então, não sei se todo mundo sabe disso, mas eu fui coordenador de treinamento da TAM. Eu não cheguei a pegar o grupo da TAM, eu fui só da TAM. Eu fui coordenador da TAM de 2004 até 2009. Eu treinei 6 mil comissários na TAM. Esses que estão sendo desligados agora não foram meus alunos dentro da TAM, foram meus alunos uma boa parte fora, lá melhorando pessoas. Então, eu estou até meio triste também com o que está acontecendo, mas a gente sabe que é o momento, e daqui a pouco tudo volta. Agora, depois eu fui por mais 4 anos coordenador de treinamento de comissários na Avianca. Ok? Oxanair barra Avianca. Não sei se todo mundo sabia disso, mas são quase 10 anos coordenando treinamento de comissários. Olha aí, minha amiga Daiane, boa noite. São quase 10 anos coordenando comissários. E eu posso falar para vocês com toda humildade no mundo. Eu conheço o comissário. Quando ele se matricula numa escola de aviação, porque fui coordenador pedagógico e ainda sou pedagogo responsável de uma escola de aviação em São Paulo, que é a BC Fly, por 15 anos eu ainda respondo oficialmente para essa escola. Então, quando eu era coordenador fisicamente na escola todo dia, que isso tem mais de 7 anos, que eu não estou mais lá fisicamente, eu só vou lá dar aulas agora, eu fazia, inclusive, entrevista com o candidato a comissário. Então, ele tinha que passar por uma entrevista comigo para depois ele fazer a matrícula na escola. E o que eu fazia nessa entrevista? Nessa entrevista, eu orientava já tudo que ele ia ter que passar até ele alcançar suas asinhas. Então, já falava de postura, de peso, de tatuagem, já falava de comprometimento, tudo que tinha que estudar, já mostrava coisinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, para que ele tomasse uma atitude com responsabilidade, se matriculasse no curso e não só como uma grande maioria das escolas só querendo saber de ganhar dinheiro e não te avisa nada, simplesmente pega seu dinheiro e te joga o conteúdo abaixo. E muitas vezes eu tive candidatos que deixaram de fazer o curso de comissário porque acharam que não era o que eu estava explicando, o mundo que eu estava contando. E aí, de repente, o que aconteceu é que eles não entenderam que não era o momento. Está tudo certo. Antes um aluno que não se matricula do que um aluno no final frustrado. É assim que eu pensava. Muito bem. Partindo desse processo, eu ainda continuo com vínculo com a escola de viação. A escola de viação tem 21 anos, eu trabalho com ela há 18 anos, só que hoje eu sou o pedagogo responsável. Eu assino por conta da minha formação de pedagogia. E comecei a minha fase de treinamento dando aulas dentro do treinamento da TAM para aeroportos. Então, eu passei quatro anos treinando aeroportos. Quem não conhece ainda a minha história, depois assiste lá um vídeo no canal do YouTube, tem toda a minha história contadinha lá. Uma outra aula eu trago a minha história para vocês aqui. Nós começamos, inauguramos o Departamento de Treinamento de Aeroportos da TAM. E depois de quatro anos, eu assumi o treinamento de comissários. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um processo de melhoria contínua que eu trago para vocês agora, no final da minha carreira, no caso, quando eu estava na Avianca, um programa de treinamento de um comissário inicial que vai entrar em uma companhia aérea. Agora que não existe mais a Avianca, agora que a Avianca já está decretada a falência absoluta, que ela não volta mais a operar no Brasil, possivelmente nunca mais ela volte com esse nome, agora eu tenho liberdade legal para poder mostrar para vocês documentos oficiais da empresa. inclusive, não sei se vocês querem ou não, mas vocês vão escrever para mim se vocês querem ou não, mas eu posso colocar para vocês agora, legalmente, esse manualzinho aqui, lá na nossa biblioteca, dá um escode para vocês baixarem o PDF, mas assim, só se vocês quiserem muito ter um acesso a um conteúdo digital desse pequeno manual, que é o manual de comissário. vou explicar para vocês como ele funciona, Enquanto a empresa tinha possibilidade de voltar ao mercado, eu não podia mostrar esse manual, porque o documento, teoricamente, o documento aprovado para a companhia aérea. Agora, a empresa não existe mais, eu poderia trazer para vocês o manual da TAM, antiga TAM que eu tenho, poderia trazer para vocês o manual da Varic que eu tenho, mas vamos trazer de uma empresa mais nova que tem aviões mais recentes. Beleza, a galera está dizendo o que quer, eu vou colocar lá dentro da Uniscote, isso aqui é exclusivo para alunos da Uniscote, eu vou fazer lives aí fora do canal do YouTube também, mas o arquivo é exclusivo para alunos da Uniscote, ok? Muito bem. mas antes de eu mandar e vocês ficarem loucos para começar a querer ler esse material todo, vocês precisam entender a lógica disso, né? Se eu não me preparar para chegar nesse ponto, e para chegar nesse ponto eu tenho que passar por isso tudo aqui, antes disso, eu tenho que passar por toda a Uniscote aqui para ser aprovado em uma entrevista. Oh, minha amiga, a rainha de Sorocaba está aí também, olha a Carol, a professora Carol, Luana, boa noite, Igreja, olha, eu estou batendo reto de hoje, 22 alunos, que legal, estou feliz. Vamos lá. Muito bem, amanhã tem aula da professora Carol, hein? Melhor aula de português do mundo. Sabe o que é mais legal? Quando vocês estão fazendo a aula, eu não posso estar assistindo ao vivo, depois quando eu fico colocando as capinhas, eu fico assistindo a aula de todo mundo aqui, eu boto aqui para ouvir, eu acho que eu vou ser o cara que mais vai ter conteúdo nessa misspótica que eu estou assistindo em todas as aulas. Vamos lá. Então, entendendo a lógica, né? Vamos fazer um retrocesso, vamos entender. Você fez um curso de comissário de voo, ok? Número um, não importa se foi presencial ou se foi EAD, não faz diferença nenhuma hoje para uma companhia aérea. Número dois, você concluiu o seu curso de comissário, fez a etapa prática, que é a parte de sobrevivência, né? Fez essas coisas todas aí, beleza? Passou frio, passou fome, né? Mas, aprovado no curso de comissário. Ela quer morrer com a rainha de Sorocaba? Rainha de Sorocaba, isso mesmo. Vamos lá. Beleza? Aí você vai para o próximo número dois, passar na NAC. Se não passar na NAC, de nada valeu a pena ter feito o curso de comissário, concorda comigo? Olha aí, Maurício, Marcião, que bom ver você aqui também. Então, se não passar na NAC, de nada adiantou você ter feito o curso de comissário. É igual aquele advogado que fala que é advogado, mas não passa na OAB. Vai ser advogado nunca. Não passou na OAB? É igual o médico que não tira o CRM. É igual o psicólogo que não tira o CRP e assim por diante. Ok? Então, não, Adiano. Passou na NAC. Aí vem esse processo que vocês estão vivendo, a grande maioria aqui está vivendo, que é o processo de preparação para uma entrevista, preparação para um processo seletivo. E eu acredito que todos vocês que estão aqui na UBSPOT, que estão assistindo às aulas ao vivo, que não conseguem assistir ao vivo, mas estão fazendo as aulas gravadas, de alguma forma estão assistindo os conteúdos. eu estava até comentando hoje com a minha esposa, a Bárbara. No começo, agora, a universidade é muito nova, a universidade tem praticamente oficialmente aulas ao vivo aqui no Facebook são 30 dias hoje. Então, são 20 aulas ao vivo oficialmente. É muito pouco ainda. Não deu para a gente sentir ainda o gostinho do conteúdo. Não deu para a gente sentir ainda um recheio, perceber que a gente está ficando mais forte. É como se a gente estivesse começando ainda a se alimentar. A gente está fraco ainda. Agora, projeta para dezembro. Vamos jogar isso simplesmente só para dezembro. Como vai ser você ter feito mais de 120 aulas em dezembro? Só ao vivo. Fora as gravadas. Que eu estou colocando conteúdos novos a cada tempo. Toda semana eu vou colocando conteúdos novos. Outra dica. lá em cima naquela primeira fase lá da plataforma atualização semanal. Lá eu deixo os vídeos que são para ser vistos na semana. Hoje mesmo eu já troquei alguns. E alguns que eu sei que são um pouco mais importantes eu deixo por duas semanas. Então, se em duas semanas você não conseguiu ver tudo que estava ali na atualização semanal, você vai comer bola, vai ficando para trás. Porque ali eu estou direcionando vocês pedagogicamente o que ir assistir. E além do que assistir, eu já estou dando ferramentas para vocês deixarem as coisas tudo organizadinhas. Se aparecer uma seleção de última hora, pimba, você está pronto. Então, me entendam que eu estou organizando a parte didática de vocês. eu não estou deixando vocês a Deus dará e só jogando conteúdo na plataforma de qualquer jeito. Não. Eu vou direcionando semanalmente, eu coloco o calendário, as aulas que vão existir ao vivo, todas elas estão tendo uma sequência, os professores estão orientados a trazer uma sequência lógica e eu estou colocando vídeos a mais que eu acredito serem importantes também com uma lógica de pensamento. Não pensem vocês que eu estou colocando jogando ao Léo os materiais lá. Não tem porquê, não tem fundamento nisso. O meu resultado na Uniscote é a sua aprovação. E não tenho dúvida que quando começar os processos seletivos o ano que vem, vai continuar pipocando a aprovação, como sempre foi. A cada turma de comissários que tinha contratado em companhia aérea no Brasil, tinha pelo menos de 20% a 30% de alunos que tinham feito cursos comigo. Não vai ser diferente pelo contrário, a gente vai aumentar essa estatística. E aí, todos aqueles que não quiseram entrar por algum motivo vão falar que vocês tiveram sorte na vida. Vocês vão ser as pessoas mais sortudas do mundo. Pode ter certeza disso. É o nome que se dá para quem vai se dedicar toda noite aqui. É sorte. É o nome que vai se dar para quem vai estudar várias e várias horas na plataforma. É sorte. Tudo sorte que vocês vão ter. É igual a sorte que o Scott tem na vida também. 18 horas por dia na frente do computador trabalhando, criando, montando coisas. Eu sou um cara de muita sorte. Muita sorte. E bom. Muito bem. Está tudo certo até aí? Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Escreva no bate-papo se até agora está tudo aqui. Vamos lá, enquanto eu tomo uma buia. Agora a gente vai começar. Vamos lá. Escrevam aí se está tudo certo. Ok. Tudo compreendido. 100%. Vamos lá. Escreve aí para mim. Maravilha. Olha que interessante. Conforme vocês forem entrando numa companhia aérea, como que funciona o processo? Eu vou falar agora, vou trazer agora o passado. Minha experiência como coordenador de treinamento. Não é simplesmente faz uma seleção, contrata e coloca para treinar. Existe um trabalho de bastidor, existe um trabalho de back-office muito, muito, muito sério, muito importante, de preparação para receber os senhores e as senhoras uma companhia aérea. E é isso que eu quero ensinar nessa aula para vocês. Essa aula vai ter dois momentos. Vai ter essa aula e possivelmente eu vou ter que fazer uma segunda aula porque não dá tempo para falar tudo. Eu tenho que mostrar o programa de treinamento e depois eu tenho que explicar como é que usa esse manualzinho aqui. Ok? Então eu vou dividir isso em duas aulas. se eu não conseguir acabar a aula hoje, eu tenho uma segunda aula com vocês depois e aí a gente fala de mais coisas. Lembra que tem muita coisa para a gente aprender aqui dentro. eu vou confessar para vocês que o Niscote é o meu parque de diversão. Porque tudo que eu quis trazer desde que eu montei a Melhorando Pessoas, eu estou tendo a oportunidade de trazer num único lugar concentrado. Então, isso aqui é o meu parque de diversão. Vamos lá. Quando a empresa aérea decide fazer uma nova contratação, vamos começar do básico, para a gente entender a base, tá? Depois eu vou fazer perguntas e vocês vão dizer para mim se vocês entenderem. Vamos imaginar uma companhia aérea, ok? Vou falar de uma empresa aqui. Vou trazer uma informação aqui. Vamos lá. Vou falar da Azul. Exemplo. Vamos falar da Azul. Vamos imaginar que a Azul ela está se recuperando, se recuperando, está recuperando já mais rápido do que se imagina. E aí, quando chegar em dezembro, ela voltou com 100% da sua atuação. Hoje ela está com 45%. Vamos imaginar que em dezembro, torcer, para que em dezembro ela volta 100% do que ela tinha antes da poder vir. Todo mundo está falando que vai ser só no ano que vem. Eu acredito que talvez no final do ano. E aí, obviamente, quando ela atingiu 100% da sua capacidade, e ela tiver mais demanda, o que é demanda? É mais gente querendo comprar passagem do que tem para vender. Oferta e demanda. Eu tenho X assentos ofertados e eu tenho X mais Y pessoas que querem comprar. Como é que se descobre isso? Começa a ficar gente no chão dentro dos aeroportos. Começa a vender mais do que cabe da overbook. começa a ter mais gente querendo comprar e não tem lugar para vender. A empresa faz um estudo daquelas rotas, ok? A empresa faz um estudo daquelas rotas, daqueles destinos, e ela começa a tomar a decisão. Onde tinha dois voos por dia, ela fala, vou colocar o terceiro voo. Onde tinha cinco voos, ela fala, vou colocar mais dois voos. Onde tinha um voo, coloca mais um. aonde não tinha nenhuma. Ela faz uma pesquisa de mercado. O prefeito da cidade, o governador do estado, entra em contato com a área de planejamento da Azul e fala que tem uma demanda reprimida de passageiros aéreos. E aí oferece para eles colocarem um voo. Vocês sabiam que os bastidores têm muita política também? O governador liga para o cara da Azul e fala assim, olha, quero colocar um voo na minha cidade. E muitas vezes até o governo banca parte dessa estrutura isenta de impostos e algumas coisas nesse sentido. Ok? Então, se a demanda aumentar, a empresa aérea não perde dinheiro. O que ela faz? Ela vai colocar mais um avião. Quando eu falo colocar mais um avião, não é trazer um avião a mais, é talvez usar mais horas o mesmo avião. só que o avião ele tem uma quantidade máxima de horas de voo por dia. Vocês sabiam que um avião voa em média 18 horas por dia? Ou pelo menos ele pode voar até 18 horas por dia? Ele é feito para voar muito? O avião não é feito para ficar parado? Então, quando aquele avião, vamos imaginar, nós voamos antes da pandemia tinha 160 aviões. Agora ela comprou toda a linha da pequenininha da Tioflex que virou Azul Conecta. Vocês viram que ela lançou agora, terça-feira passada, o novo nome Azul Conecta? São aviões de um único motor que transporta nove passageiros somente, homologados pela NAC. São os aviões Grand Carval que vão atender aquelas cidades pequenininhas que não tem comissário ao bordo do avião, só piloto e copiloto. E desses aviões vão trazer os passageiros para as cidades maiores. E das maiores, trazer para as grandes capitais. e das capitais trazer para as bases internacionais. Hoje, a Azul é a empresa que mais conecta pessoas no Brasil. Porque ela tem aviões de quatro tamanhos diferentes. Na verdade, até mais. Ela tem o Azul Conecta, ela tem depois os Aterres, depois ela tem o Zimbra Air, os Airbus 20 e o Airbus 30. E agora tem o Airbus 21. Então, ela tem avião para todos os mercados. Desde aquela cidadezinha que só leva cinco passageiros até aquela cidadezona que vai levar 350 passageiros. É uma estratégia muito, muito, muito inteligente da Azul. Ok? Muito bem. Partindo desse princípio, chega uma hora que ela fala preciso ter mais um avião. E aí, onde ela vai fazer leasing de mais um avião? Ela vai para o mercado, ela vai buscar uma empresa que não está usando, que não quer mais, que não aguenta pagar o lease. O que aconteceu quando a aviante quebrou? A Azul e a Latam pegaram quase 15 aviões cada uma para elas. E foi quando ele teve aquele boom de contratação. Metade foi a própria tripulação da aviante, a outra metade foi o pessoal que estava fora. Tudo bem até aí? Está claro a explicação? aí existe uma reunião que eu participei diversas e diversas e diversas vezes que é a reunião de planejamento. Nessa reunião de planejamento, quem que vai? O diretor de operações, o gerente de treinamento, o coordenador de treinamento, vai o gerente da escala, o coordenador da escala. E aí a gente chega a uma conclusão que a gente precisa contratar 50 comissários a mais, 100 comissários a mais e essa projeção é feita para três meses depois. É bom que vocês saibam disso. Quando vocês são contratados, a gente já começou a pensar em vocês três meses antes. É bom que vocês saibam que tem a todo esse planejamento. Não é da noite para o dia que você contrata alguém e coloca em treinamento. Então, se eu quiser colocar comissário para voar na escala em dezembro, presta atenção. E aí, veja se não faz sentido a minha explicação. Toda mês de outubro sempre teve mais seleções estatisticamente falando no Brasil. Por quê? Porque era para colocar comissários voando na alta temporada, em dezembro de janeiro. Então, tinha que fazer seleção em outubro para treinar em novembro, com dezembro e só estava para voar. Então, toda vez que a empresa falar que ela quer começar a contratar, ela já vai mexer os seus pauzinhos três meses com antecedência. Ok? Muito bem. Toda empresa aérea, quando ela é criada, ela é homologada pela NAC. Não sei se alguém já ouviu falar isso em algum vídeo, mas existe uma sigla chamada XETA. O que significa XETA? certificado de homologação técnico de empresa aérea. Toda companhia aérea no Brasil tem um XETA. É esse XETA que dá autorização legal para aquela companhia aérea voar no Brasil. Toda empresa tem um. Muito bem. Tanto é que essas novas empresas que estão aí no mercado para entrar estão ainda na fase de homologação e aquisição de um XETA. Por isso que quando veio esse monte de faladeira que é devaga, que é de seleção, eu disse que era mentira e eu acertei mais uma vez. Por quê? Porque não deu tempo ainda. Não tem como ter seleção se a empresa nem existe oficialmente ainda e não é homologada pela NAC. Ok? Muito bom. E aí a diferença de quem já trabalhou dentro de uma companhia aérea, quem já trabalhou nos bastidores, quem já trabalhou nas diretorias, nos centros de treinamento, nos processos seletivos do que simplesmente um comissário que voou, que sabe de ser comissário, não sabe todo o processo aqui atrás. Ok? Vamos lá. Eu, então, imagino que a gente está naquela reunião lá, vou lembrar do meu passado, não tão longe, mas cinco anos já que eu saí da Bianca, a gente fazia uma reunião e aí o departamento de planejamento falava, ó, nós vamos abrir novas rotas para destino A, destino B, destino C. Vão ser mais cinco aeronaves. Para cada novo avião precisamos de 35 comissários. Você fala, meu Deus, como assim? De onde eles tiram esse cálculo? Existe um cálculo que as companhias aéreas fazem, que para cada avião a mais na malha, dentro da companhia aérea, ela tem que contratar um número X de comissários para efeito deles poderem voar, ter folga, ter licença, ficar doente, tirar férias, ficar de sobreaviso, ficar de reserva. Então, normalmente, as empresas aéreas no Brasil, Latam, Gol e Azul, trabalham com sete tripulações, em média, de sete a oito tripulações completas para cada avião porte A320 Boeing 737. Por que eu estou falando desses dois aviões? São aviões que levam quatro comissários, não estou falando de piloto e copiloto, tá? São aviões que levam quatro comissários por obrigação. Então, mantendo essa lógica, as companhias aéreas no Brasil, Tango e Azul para a frota, 320 Boeing 737, a TR talvez um pouquinho menos, como a Azul é uma empresa que ela trabalha com aviões, o cara tira a carteira do ATR, do Ibrael e do 20, então, ela nivela por cima, ok? E aí, ela fala que ela tem que ter uma média de sete a oito tripulações. Então, oito vezes quatro, 32. O que ela faz? Ela manda para o setor de processo seletivo uma solicitação de 35 vagas para cada novo avião na malha, ok? cada novo avião que vai chegar a mais, ela precisa de mais 35 comissários. Isso é uma média estatística, ok? Está claro até aí? Muito bem. Então, quando a empresa começou a trazer aviões a mais, né? Brazul, a Gol, a Latam, elas precisam, se eu vou trazer dez aviões, multiplica, eu vou precisar de 350 comissários. Cinco aviões, eu vou precisar de 175 comissários. como nós trabalhamos com uma margem de segurança, porque alguns serão reprovados, alguns não vão passar no treinamento, alguns não vão passar na instrução, normalmente a gente faz uma turma de 40. e talvez para aproveitar o tamanho da sala de aula, pode-se fazer uma turma de até 50 alunos em sala de aula, que é o que a gente já chegou a fazer muitas vezes na época da TAM, já na Avianca, por ser uma empresa menor, eu mantinha turmas de 30. E quando precisava de mais, eu fazia duas turmas, a turma A e a turma B. Na minha época de coordenação da TAM, eu costumei ter, eu cheguei a ter no ano de 2009, cinco turmas no mesmo mês, turma A, turma B, turma C, turma D, turma E, cada uma com 50 alunos novos. Eu coordenava todo esse trânsito de treinamento, para cada turma uma escala dessa de curso. Eram 90 dias de treinamento naquela época. Já no meu período de avianca eram 45 dias de treinamento. Então, vamos entender por partes. É isso aí. Não é que dá mais esperança. Você tem que saber a verdade. A verdade crua e nua, a realidade. Então, ah, Scott, mas aí eu estou sabendo que a empresa vai trazer um monte de avião. Vamos entender. Trazer novos aviões não significa contratar mais gente. porque essa empresa pode estar trocando os aviões. Então, eu estou trocando um avião novo para um avião velho. Os comissários são os mesmos. Eu não vou mandar os comissários velhos para um comissário novo. Só contrata comissário a mais quando tem avião a mais. Ou quando eu preciso completar a quantidade de comissários porque teve demissões, porque teve aposentadorias, porque teve pedidos de demissão. Existe, né? Mas a proporção é muito pequena. Não tem tanta volatilidade, não tem tantas... Olha o Bertão aí. Ah, Bertão, lembra de tudo isso, não, Bertão? Muitas turmas ao mesmo tempo lá. Então, o que acontece é que a rotatividade do comissário é muito menor do que a rotatividade de um agente de aeroporto. Porque ele tem muita dificuldade para entrar e não vai sair por qualquer coisa. Ou porque ele foi mandado embora, ou porque ele pediu para você mandar embora porque foi buscar outra vida, ou porque ele se aposentou. Então, cuidado quando vocês ouvirem que está chegando o avião, tentem descobrir se não é o avião para reposição, o avião para trocar, substituir o velho pelo novo. A Azul mesmo trocou muitos aviões e entregou o Embraer e trouxe o Airbus. E aí, como o Embraer só tinha três comissários, o Airbus quatro, ela precisou de praticamente para cada troca mais 20 novos comissários. E aí, aumenta a demanda de contratação. Ok? Tudo bem até aí? Scott, e se for um A330, ou um A350, quantos tripulantes vão em média lá? De 10 a 15. Se eu preciso de sete ou oito de tripulações, eu preciso de quase 100 comissários para cada 30 a mais que chegar na frota, ou 350 que chegar na frota. Na prática, eles vão para uma clica em baixo para cima, então vai sobrar um lugar de baixo. Entenderam como é que funciona a lógica? Eu tenho X aviões, eu multiplico por oito, preciso de X mais Y comissários para fazer a escala da empresa girar, para fazer rodar. ok? Entenderam a lógica? Para fazer a escala girar. Com isso, eu consigo dar folga para todo mundo, férias para todo mundo, eu consigo cobrir sobreaviso, reserva, pedido de demissão, consigo pedir caos, consigo cobrir mau tempo, meteorologia, avião quebrado, tudo isso. Ok? Olha o custo que a empresa tem que ter para fazer um avião rodar. um avião, falando de um avião. Entende? E aí, vocês começam a fazer contas. Como que uma empresa nova está chegando agora, nem sabe quantos aviões ela vai ter, como é que alguém falou aí nas redes sociais que ela vai ter 300 vagas? Para ela ter 300 vagas, ela tem que ter nove aviões ao mesmo tempo, que empresa aérea nova no Brasil começou já com nove aviões ao mesmo tempo que vocês conhecem. gigantes. Nenhuma. Então, tem muita gente falando besteira nas redes sociais por aí, só para enganar vocês. Cuidado com isso. Ok? E eu vou vir sempre falar com vocês e vou descer o cacete. Sim, se eu ver que estão enganando vocês. Por quê? Porque tem que ser honesto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se tiver que vender curso eu vendo, se tiver que falar a verdade, eu vou falar. Mesmo que isso fizesse, as pessoas não comprarem curso. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Está bem explicadinho até aí? Então, vamos trabalhar com a hipótese que a Azul vai trazer cinco aviões novos a mais. Ok? Então, vamos trabalhar com essa hipótese. Uma hipótese, não vai sair falando das redes sociais que eu estou falando aí. Uma hipótese. Cinco aviões novos a mais em dezembro. Cinco vezes oito, quarenta. Preciso, então, de uma turma de quarenta alunos. Ok? Minto. Falou besteira. Para cada avião, quarenta alunos. Então, você tem os cinco aviões, eu preciso de duzentos comissários. Olha isso. Vamos mentalizar a energia positiva que em dezembro a Azul vai trazer mais cinco aviões novinhos. Ela vai implementar na sua própria. Mais cinco aviões novinhos. Ela já voltou ao padrão normal. e ela vai precisar de cinco aviões e duzentos comissários. Primeiro, que ela não traz cinco de uma vez só. Nenhuma empresa aérea chega com cinco aviões de uma vez só. Mesmo grande. É um a cada 20 dias ou um a cada 30 dias porque, às vezes, não dá tempo dela homologar os aviões todos. Tem uma burocracia muito grande por trás da homologação de um avião. Ok? Mas vamos imaginar o que ela quer colocar. duzentos novos comissários entre dezembro e janeiro. Entre dezembro e janeiro ela quer colocar duzentos novos comissários. Se eu disse para vocês que eu tenho que trabalhar com três meses de antecedência, dezembro, novembro, outubro, setembro. Em setembro eu faço a reunião de planejamento. Em setembro eu faço a reunião de planejamento. Em setembro dizem para a gente que vai entrar cinco aviões novos na malha a partir de dezembro e janeiro. E aí, eu, coordenador de treinamento, eu começo a montar o meu programa de treinamento já agora em setembro. para ele só ser usado em dezembro e janeiro. O programa de treinamento que eu vou ensinar para vocês aqui todinho, o que tem dentro dele, ele depende de eu fazer a escala dos instrutores. E os instrutores muitas vezes eles são comissários antigos que estão voando. E também tem os instrutores externos. O próprio Humberto que está aí na sala de aula é um instrutor terceirizado externo. Toda vez que eu precisava dele na Avianca, eu perguntava para ele se ele podia dar aula. Na Latam, a mesma coisa e assim por diante. Ok? Está explicado? Muito bem. E aí, automaticamente, eu chego para o departamento de seleção e falo, o gerente de seleção, eu preciso de 200 comissários novos contratados pelo menos 40 a cada 15 dias. Eu vou começar um programa de treinamento que está 1 de dezembro com 40. No dia 15 de dezembro mais 40. No dia 30 de dezembro mais 40. No dia 15 de janeiro mais 40. E no dia 31 de janeiro mais 40. Eu vou dar um intervalo de 15 em 15 dias. Por que eu tenho que dar esse intervalo? Porque o meu centro de treinamento também é limitado. Vamos entender que o centro de treinamento onde tem a sala de aula presencial também tem limitação física. Eu não posso ocupar cinco aulas, cinco salas de aula de uma vez só, porque eu não posso esquecer que também tem os programas de recorrência, os programas de treinamento das revaligações, os programas de treinamento das formações e promoções, que eu vou trazer em outra aula para vocês aqui. tem um programa desse para quem entra, tem um programa desse para quem está voltando a cada dois anos, tem um programa desse para quem vai ser chefe de equipe, tem um programa desse para quem vai ser instrutor, e tem um programa desse para quem vai ser examinador da ANAC. Cinco programas diferentes, com matéria, disciplina, e aonde está tudo isso escrito? Num documento chamado PGT, Programa Geral de Treinamento, que é homologado pela ANAC. Eu falo para a ANAC como eu vou treinar o meu comissário, eu digo para a ANAC quantas horas de aula que eu vou dar, eu digo quais são as matérias que eu vou ter, eu digo quais são os instrutores que estão devidamente homologados com seus certificados, aí a ANAC autoriza eu aplicar esse programa. Então, eu já sei que esse programa vai ser da turma 42A, que vai começar no dia 1º de dezembro, eu não tenho nome dessas pessoas ainda, porque o processo de seleção estartou agora, mas eu já peço autorização com três meses de antecedência para a ANAC para ela autorizar eu fazer o curso. Olha a burocracia que tem por trás de tudo isso. eu já avisei a ANAC que no dia 1º de dezembro eu vou começar um treinamento com 40 cabecinhas. Aí eu ligo para o meu departamento de seleção e falo, dia 1º de dezembro eu quero 40 cabecinhas contratadas para eu fazer a minha aula inaugural. A minha aula de bem-vindos que vocês vão estar nela, se Deus quiser, a muito curto prazo de tempo. Ok? Entenderam até aí? Dá um feedback se vocês entenderam até aí que eu vou continuar e não embolar a cabecinha de vocês. Escreve o que vocês estão achando até agora de tudo isso. Eu duvido que algum coordenador de escola de aviação dê uma aula dessa para vocês. Eu duvido que vocês tiveram alguma aula explicando isso em algum momento da carreira de comissário de vocês. Duvido. E se tiveram, eu tive chapéu para essa pessoa. porque só dá uma aula dessa para quem viveu isso e quem passou por isso. Vamos lá. Hoje a aula vai passar de uma hora, hein? Segura a onda que a aula vai passar de uma hora hoje. Nem vai dar tempo de falar disso aqui hoje. Vou ter que trazer isso em outra aula. Mas vou trazer, prometo. Temos que fazer pela lógica, né? Então vamos aqui primeiro. Ah, esse arquivo aqui eu vou colocar em PDF. Já até fiz o arquivo aqui, tá salvo. Eu vou colocar em PDF junto com a gravação da aula lá no Uniscote, tá bom? Para vocês terem ideia. Olha aí, Humberto. Então, o Humberto fez parte de tudo isso comigo muitos anos na TAM e depois na Bianca, né? Ele via a trabalheira que eu tinha lá para organizar tudo isso, arrumar escala e gerenciar esse milhão de aulas e professores. Então, gerenciar o Uniscote para mim é uma mão com açúcar. Com toda a unidade do mundo é uma mão com açúcar. Porque lá a gente gerenciava 70, 80 professores, vários programas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é mole. Vamos lá. Aí, o departamento de seleção ele está com o processo. Certo? Ah, é bom o que o Mércio está falando. A ANAC ela vai visitar as salas de aula e aí, quando ela entra na sala de aula ela pega o programa de treinamento e naquele dia que eu falei que está aquela aula tem que estar aquele professor lá dentro. Senão, a casa cai. Tem que ser extremamente organizado e inspecionado. Vamos lá. Aí, o processo seletivo começa a trabalhar e divulga a vaga no vaga.com ele aplica a prova ele seleciona vídeo currículo ele faz provas entrevistas ele chama vocês para a parte presencial que eu não vou falar disso nessa aula que vão ser outras aulas mas, a princípio rola todo o processo seletivo. Ok? Rola todo o processo seletivo eles têm aí em novembro para entregar a vocês para pedir documentação então, eu coloquei uma aula bem legal para vocês assistirem lá na atualização semanal que é a documentação de vocês pessoal para deixar separadinha eles vão pedir os seus documentos você vai ser contratado tem exame médico ponto o que é o Bertão? e hoje tem um andar inteiro para fazer o que você fazia sozinho? não sei eu fazia sozinho não era mole não vamos lá eu abri as cinco, seis, sete telas ao mesmo tempo com várias turmas eu ficava doidinho montando esse capa-cabeça mas era legal isso aqui é anti-Alzheimer montar um negócio desse aqui vamos lá aí galera o departamento de seleção ele manda uma lista com cinco dias antes de começar o treinamento oficial que era dia 1º de dezembro ele manda uma lista para mim com o nome de todo mundo que foi aprovado e agora como vocês todos já tem o código ANAC eles mandam o código ANAC aí eu entro num sistema da ANAC igual a escola entra quando vocês se matriculam hoje e eu cadastro o código ANAC de vocês dentro dessa turma que eu já tinha pedido autorização com três meses de antecedência entenderam como que é a lógica? eu cadastro vocês um por um e ali eu estou dizendo para a ANAC que vocês vão passar por um programa de treinamento tudo isso aqui e que tal dia vai ter o cheque ANAC e que ela pode ir lá assistir o cheque ANAC inclusive ela pode checar e acontece dela mesmo ir lá checar também e tem que funcionar tudo 100% redondinho e se por acaso alguma coisa sair fora conforme eu tenho que informá-los por quê? porque eles são um órgão regulador e fiscalizador dos programas de treinamento das companhias aéreas então hoje um coordenador o gerente de treinamento na boa o gerente de treinamento ele só fica olhando quem faz esse trabalho na unha é o coordenador o coordenador que tem o coro arrancado para fazer essa máquina rodar muito bem eu lembro em época da TAM que eu cheguei a ter 18 salas de aula com turma inicial rodando cada turma no momento do curso simultaneamente na academia de serviço da TAM não era mole não 1.200 alunos no único dia em sala de aula em várias salas vamos lá mas eu tenho saudade dessa época uma época muito boa eu vou explicar para vocês agora o que é cada uma das aulas para vocês terem ideia do que vocês vão passar tudo bem até aí? aí eu mando para lá que digo que vocês vão começar primeiro dia de aula primeiro dia de aula e aí deixa eu fazer uma ressalva aqui pessoal esse programa que eu vou ler para vocês aqui é um programa que existiu de verdade na Avianca numa turma os nomes das pessoas que estão aqui são nomes de verdade que existiram inclusive o nome do Humberto está aqui vocês vão ver quando vocês pegarem esse arquivo não tem problema divulgar o nome das pessoas porque não tem nada de errado não estamos fazendo nada de errado só para vocês terem ideia da organização das aulas para vocês saberem o tanto que vocês vão estudar isso lá dentro tudo bem? Scott mas quando eu entrar na Azul na Gol na Latam em qualquer outra empresa vai ser diferente? sim vai ter algumas adaptações o nome vai ser falado diferente mas a sequência e as matérias obrigatórias são as mesmas o que vai variar é a quantidade de cargo horário que cada companheira quer dar quanto mais treinamento eu der melhor o meu funcionário fica vocês tem ideia? quando esse programa era da TAM que eu estava na TAM tinha 3 rolhas 90 dias 3 meses quando eu fui para a Avianca na minha primeira turma da Avianca tinha 30 dias na minha última turma tinha 60 dias eu dobrei o tamanho do programa de treinamento da Avianca em 2 anos e não é à toa que ela foi reconhecida como as melhores empresas aéreas de se voar no Brasil pelos clientes em 2 anos ganhou milhões de prêmios por quê? porque a gente aumentou a quantidade de treinamento e eu tinha que brigar por A mais B com a diretoria porque eu aumentei a despesa o custo em contrapartida não tinha como mensurar o que ela estava ganhando quando vieram os prêmios aí sim a gente foi reconhecido muito bem então vocês vão fazer alguma coisa muito parecida com isso na companhia aérea que vocês entrarem e eu desafio vocês quando entrarem na companhia aérea tirarem uma foto do programa de treinamento de vocês se Deus quiser já o ano que vem e mandarem pra mim e falarem Scott eu lembro daquela aula que você deu lá no dia 17 de agosto de 2020 em plena pandemia e você explicou pra gente detalhadamente foi bem assim mesmo tenho certeza que se a NAC não mudar nada vai ser muito parecida com isso tudo bem até aí? beleza? maravilha maravilhoso olha que importante agora eu vou destrinchar pra vocês o que vocês vão ver numa empresa aérea quando vocês entram no primeiro dia de aula de vocês e aí é bom que vocês estejam preparados porque a gente já está aqui batendo na tecla da Uniscote de estudar todo santo dia porque se hoje pra vocês é difícil voltar aos estudos é difícil ter foco nos estudos e disciplina imagina você ter que ficar oito horas por dia com a bunda sentada na cadeira estudando uma coisa que muitas vezes vai ser nova pra vocês durante durante 45 dias inclusive sábados e domingos e feriados inclusive noites e madrugadas e aí não tem choro nem vela porque você vai estar sendo pago pra trabalhar você ganha um salário de treinamento você ganha um salário base mas ele é um pouco menor o salário de treinamento esse ano estava na casa dos mil e oitocentos reais mais ou menos é isso que você vai ganhar descontados os impostos vai ganhar mais umas diárias pra comer se alimentar que você vai usar e desses mil e oitocentos descontados vai dar uns mil e quinhentos e daí você vai ter que pagar a sua moradia pagar a sua estada pagar a sua seu transporte por isso que eu já falo pra vocês começarem guardar dinheiro agora porque o período de treinamento costuma ser bem justo de grana muito, muito, muito justo tudo bem até aí? vamos lá então o primeiro dia a gente chama de integração todas as empresas geralmente chamam isso integração é o dia que vocês são recebidos normalmente um programa de treinamento ele tem uma coluna com a data ele tem uma coluna com o horário de tal hora tal hora a tal hora que vocês tem que respeitar realmente aí os indisciplinados de horário cuidado que existe a matéria existe quem é o instrutor o nome do instrutor ou o setor e existe a roupa que você vai usar até isso tem no treinamento tem dia que você tem que ir de social tem dia que você tem que ir de esporte tem dia que você tem que ir de uniforme você vai ter dia pra tudo isso eu particularmente eu avisava pros alunos eu já entregava essa folha logo no primeiro dia que era pro aluno ter uma noção de tudo que iria viver durante todo o programa de treinamento pra acabar com a ansiedade então o primeiro dia vai ser a integração corporativa aonde o departamento de RH vai lá vai falar sobre benefícios fala sobre plano de saúde sobre plano dentário é previdência privada aí vai o cara do banco oferecer pra vocês um milhão de cartão de crédito vão oferecer limite vocês vão tudo aceitar ficar louquinho tudo isso vai acontecer no primeiro dia vai vir o gerente de treinamento vai vir o diretor de operações muitas vezes na Zoom vem o próprio David Newell falar com vocês ou o John Hoderson vem algum diretor representando a empresa é bem legal esse primeiro dia é onde você vai conhecer sua turma de curso vai conhecer todos seus colegas nesse mesmo dia tem a abertura do treinamento com quatro na qual era eu que fazia aí eu explicava passo a passo então talvez vocês vão ter um coordenador de treinamento que vai explicar pra vocês passo a passo tudo o que vai acontecer olha que legal aí começa o treinamento propriamente dito certo? a primeira aula oficial é dada pelo gerente de comissários aonde eles vão explicar como vocês vão usar esse pequeno manualzinho aqui outra coisa que é bom vocês saberem a empresa aérea não dá esse manual físico pra vocês ela não tem esse custo ela não dá esse manual pra vocês ou ela empresta um manual específico em treinamento no meu caso na Aviano que eu mandei fazer uma série deles eu emprestava pra usar durante o treinamento na prática depois vocês ganham um CD hoje nem CD ganha mais ganha um pendrive ou um acesso digital e que na prática vocês mesmo por conta própria vão mandar imprimir um desse tem gráficas por perto dos treinamentos e já tem autorização oficial da empresa custa em média uns 70 80 reais um manual desse prontinho sugestão comprem não vale a pena imprimir em casa até porque ele tem essas partes coloridas vocês vão entender depois quando eu der aula dele não vai dar tempo de falar dele hoje ok ou seja eu não vou colocar o pdf dele ainda vou colocar só esse tá bom com muita ansiedade mostrei só pra dar um mas não briguinho em vocês nesse treinamento de primeiro dia com o chefe de comissários ele vai explicar todas as regras como é voar naquela empresa o que ele quer de comprometimento de comportamento como é o sistema de escala como que é o sistema de voo de apresentação no D.O. apresentação de obra que não sabe é um lugarzinho no aeroporto que você se junta com a tripulação ou nos hotéis falar de horários falar de um monte de coisa um dia inteiro que eles ficam falando aí nessa hora você já tem que ter um caderno porque você vai anotar muita coisa você vai escrever até não querer mais vamos lá também é importante você estar bem de saúde a sua energia porque não pode faltar no treinamento isso pode ser ficar doente perder o treinamento se você começar a faltar um, dois, três dias eu tiro você dessa turma e se por acaso tiver uma outra turma eu te coloco na outra se não se for ficar por acaso três meses sem ter turma eu te mando embora literalmente eu te mando embora lembre-se que vocês estão no período de experiência de 90 dias então é por isso que é importante a saúde de vocês estar em dia já aqui fora certo? vamos lá aí vocês vão ter aula do programa de viagens da empresa no caso na Bianca tinha um programa amigo aí vem alguém no departamento explicar como é que funciona por que Scott eu tenho que saber num programa de viagens porque o passageiro faz pergunta pra você dentro do avião então em três horas você vai ter que ter uma aula pra aprender tudo no programa de viagens aí vai ter uma prova disso Scott vai ter prova? vai todo final de aula tem prova todo final de aula tem prova a ANAC exige que a gente documente notas pra vocês 0 a 10 aonde o índice de aprovação normalmente é 70% menos que isso você está reprovado entenderam? na minha época da TAM meu índice era de 80% mas na Avianca não me deixaram colocar o 80% me deixaram colocar 70% então tudo bem vamos lá arrancava o corpo meu povo não é à toa que eram os melhores vamos lá aí vocês vão ter aula também de meteorologia olha que legal normalmente as empresas trazem uma aula de meteorologia pra vocês lembrarem e elas trazem o meteorologista mesmo pra dar aula pra lembrar o que é turbulência as nuvens aquela coisa toda aí vocês vão ter uma aula também de postura profissional ou de etiqueta ou de apresentação pessoal que é onde já vai falar sobre comportamento como que anda como que não anda onde põe a bolsa como que senta como que se comporta de uniforme como se comporta sem uniforme cuidados que você vai ter que ter quando você estiver em pernoite representando a empresa e assim por diante uma aula de oito horas sobre isso etiqueta pura aí você vai ter aula de speech anúncios de bordo aquele manualzinho de speech que vocês possivelmente vão comprar também vocês vão ter que decorar os speech no primeiro momento aprender vão ter aula de avocução entonação de voz inglês português e espanhol olha lá a importância de você também conhecer um pouco de espanhol olha a importância das aulas do professor Neres e das aulas do professor Sacha aqui dentro e isso começou na segunda a gente já está na sexta e aí no sábado a gente começa já com aulas de primeiros socorros por quê? primeiros socorros é uma das matérias que mais tem conteúdo aquelas 15 aulas que vocês tiveram no curso de comissário mínimas 15 aulas vão se reduzir a quatro dias inteiros numa companhia aérea então é aula de revisão de refreshment na veia geralmente é esse final de semana por quê? porque tem muita parte prática que precisa de espaço espaço ao final de semana é maior dos séculos de treinamento do que em dia de semana normal vamos lá aí vira a semana você tem só o domingo de folga mas na verdade o seu domingo não é folga e as suas noites também não é folga porque você vai ter que revisar os conteúdos revisar os materiais então na prática você vai estudar muito aí a importância de você ter dinheiro pra você ter alugado um quarto só pra você ou no máximo alugar um quarto e dividir com uma pessoa se você tiver sem dinheiro e quiser dividir uma pensão com seis pessoas você vai estar ferrado pra estudar porque você não vai ter um lugar tranquilo pra estudar pega a dica do tio agora e anota um lugar pra dividir no máximo com uma pessoa porque senão você não vai ter tranquilidade pra estudar vou lá aí vira a semana aula de regulamentação pra aprender tudo de novo da regulamentação uma aula sobre a escala como é que funciona a escala daquela cultura réde uma aula sobre teoria de voo olha lá de novo tem que ter ensinado de novo as teorias de voo uma aula de safety a empresa vai mandar o departamento de safety dar uma aula pra vocês pra ensinar de novo sobre repair relatórios reportes e assim por diante vai ter uma aula com o cara se vocês derem sorte de entrar numa empresa que tem um pouquinho mais de cuidado vocês vão ter uma aula de resolução 280 da ANAC que é a aula do meu querido Humberto que vocês vão ter as aulas deles todas aqui dentro da Uniscot então vocês vão aprender toda a resolução 280 dentro da Uniscot já vão chegar na aula deles sabendo de tudo se não for com ele vai ser com outro profissional obviamente aí começam geralmente a empresa coloca vocês pra visitar o avião quando vocês entram numa companhia aérea vocês não saem tirando a carteira de todos os aviões normalmente a empresa escolhe um avião então geralmente na Azul começa ou pelo Imbaer ou pelo ATR mas já teve épocas dela ter feito o primeiro Airbus e depois voltou pro Imbaer e o ATR não importa depende da necessidade da empresa não tem uma regra mas aí ela te coloca pra visitar o avião então vai ser o primeiro dia que você vai visitar o avião daquela empresa normalmente vai ser no hangar ou no nocap aonde eles vão você vai brincar do avião vai ser ter um parque de diversão tem um playground você vai fuçar em tudo vai ter um instrutor vai ser um direcionado instrutor pra dar uma aula de visita literalmente você vai sentar pegar na mão mexer pegar no xidor pegar na cafe todas as aulas que a professora Andréa vai dar aqui dentro da Uniscot na categoria conhecimento técnico vocês vão ter lá na visitação então olha o privilégio que vocês estão tendo de estar aqui dentro da Uniscot vocês estão tendo acesso a conteúdos que vocês vão ter lá na frente isso vai facilitar muito a vida de vocês não é à toa que o tio colocou essa cabecinha pra pensar e pra organizar essa estrutura da Uniscot nesse sentido né? vamos lá tudo bem até aí? tá clara a nossa aula? tá ilustrada? nesse dia da visitação na boa leva o celular tira foto de tudo anota tudo porque essa visitação vai ser extremamente importante para as aulas teóricas que vão começar porque quando você voltar você vai ter a aula do avião e a aula do avião que o professor vai dar o instrutor vai dar são slides eu já vou dar uma dica você não consegue fazer a aula no dia acompanhando o manual o manual é pra depois você vai no máximo olhar pro slide da tela pra explicação do professor e anotar depois a noite quando você chega em casa que você pega o manual e faz o crochet com as informações ah mas Scott eu posso ter um manual digital no tablet pode pode deve mas ou você olha o tablet ou você olha o professor tá falando e naquele momento é mais importante o que o professor tá falando tudo bem até aí e aí ele vai mostrar uma tela vamos imaginar que ele tá falando de carro de extintor de incêndio ele mostra uma foto no slide olha que legal você já ter tido aula antes na Uniscote com a professora André e ela ter explicado tudo pra você a Uniscote é tão importante que quando vocês estiverem na companhia aérea vocês não vão parar de ficar aqui dentro vocês vão continuar pagando e assinando pra ter esses conteúdos porque eles vão ser muito úteis pra vocês estudarem pro cheque de vocês pode ter certeza do que eu tô falando eu não construí essa plataforma à toa muito bem vamos lá aí você vai ter aula do avião geralmente são dois dias inteiros pro avião não importa se embraera DR e no final do segundo dia você tem uma prova do avião pessoal quando eu falo de prova tem que tirar 70% no mínimo se você tirar menos que isso você tá reprovado normalmente o coordenador vai perguntar pra você exemplo Arnaldo o que que você não conseguiu tirar nó aí o Arnaldo vai ter uma explicação cara não conseguiu eu tô com problema na família eu tô com isso eu não tô passando bem não tô não sei o que eu vou falar pra ele Arnaldo ele passa tudo certo aí ele reprova de novo eu falo Arnaldo é o seguinte você reprovou segunda vez e lá no primeiro dia de treinamento eu expliquei pra você que não podia reprovar duas vezes então o que que vai acontecer você vai pra um conselho de ética existe todo o treinamento um conselho de ética e a gente vai conversar com outros instrutores se a gente perceber que você tá com dificuldade no treinamento como um todo e que por algum motivo é falta de comprometimento a gente vai tomar uma decisão se o time de professores também achar que você merece uma terceira chance você pode até ter uma terceira chance então amanhã você volta aqui que a gente vai ter uma solução pra você eu coordenador fazia o que? juntava os instrutores batia um papo e falava o que que você acha do Arnaldo? o que você acha do Arnaldo? o que você acha do Arnaldo? como que os professores lembravam dos alunos? eu fazia um carômetro o que que é um carômetro? é uma invenção minha eu tinha foto de todos os alunos então a turma lá 25 tinha fotinho com o nominho de todo mundo e eu falava o Arnaldo é esse cara aqui ó esse cidadão ah porque daí quando o professor olha com o aluno ele lembra né se é comprometido se faz perguntas se é bagunceiro se chega atrasado no intervalo e eu digo pra vocês eu já fiz muitas demissões e muitos desligamentos e muitas advertências por problema de comprometimento e na grande maioria das vezes a pessoa se integrava e tocava o barco tudo bem? então nota abaixo de que 7 atrasos e falta de comprometimento e respeito é itens pra ir pro conselho de ética e pode ir pra rua sem mais nem menos tudo bem? vamos lá só usei o Arnaldo como exemplo aqui o cara é de burro vamos lá depois você vai ter um dia de uniforme olha que legal tem geralmente um dia que a empresa coloca você pra experimentar o uniforme esse dia é muito fantástico é muito fantástico porque já teve o dia que você recebeu o seu crachá geralmente no primeiro dia você recebe o seu crachá você põe aquela cordinha você olha pra foto você chora você fala aqui você tira foto no centro de treinamento manda pra todo mundo posta no Instagram né? esse é o primeiro dia que cai a ficha a primeira ficha né? faz o download depois quando você veste o uniforme pra experimentar é o segundo dia experimenta o uniforme a empresa vai mandar confeccionar ajeitar direitinho do seu tamanho até o dia que vai ter retirada de uniforme vamos lá você vai ter aula de artigos perigosos cargas perigosas obrigatório pela NAC você vai ter aula de emergências gerais aonde vai fazer vozes de comando evacuação aquela coisa toda que você aprendeu na escola de aviação deveria ter aprendido você vai ter a parte prática de emergências no centro de treinamento prático que pode ser o mock-up da companhia aérea ou um centro alugado fora que você vai fazer de novo sobrevivência combate ao fogo marinharia deserto tudo isso de uma maneira mais simples mais simulada geralmente um dia um dia e meio você vai ter treinamento de escorregadeira de evacuação vai ter treinamento de maquiagem as meninas geralmente vão ter treinamento de maquiagem os meninos de barba cabelo vão ter treinamento de CRM que é a parte de relacionamento são geralmente dois dias de CRM vão ter treinamento de serviço de bordo o que a empresa entrega como serviço de bordo como serve como não serve no caso do avião que eu fazia questão de dar uma aula de relacionamento com o cliente no último dia que o povo chorava bastante porque eu mexia com as emoções do povo então e também no meio do treinamento normalmente pode ser no meio pode ser no final a empresa coloca você para fazer bolos de observação o que é voo de observação são voos onde você vai como um extra mais no voo geralmente em voo bate e volta dificilmente tem pernoite às vezes tem para você ir fazer um estágio dentro do avião você não pode operar a porta você não tem carteira ainda você não pode trabalhar inicialmente mas recolher um lixo servir um biscoito um refrigerante limpar um banheiro isso você pode então você vai fazer esses voos de observação que as empresas aéreas podem colocar só no final do treinamento ou no meio do treinamento de acordo com que a NAC homologou no caso da Bianca eu tinha homologado essa lógica eu fazia com essa lógica o cara treinava fazia bolos de observação e voltava quando ele voltava ele fazia a formatura imagina a formatura de vocês aí tinha a formatura onde vocês levavam um pai a mãe namorado cachorro geralmente a empresa oferece que leve uma ou duas pessoas tem empresa que às vezes não leva nenhuma mas é aquela foto da formatura que você coloca lá no final do seu caderno de sucesso para quem já fez a aula de caderno de sucesso sabe do que eu estou falando quem não fez sugiro que faça pessoal pessoal todo mundo adulto aqui eu não vou ficar pegando no pé de vocês o que tem que assistir o que tem que assistir o que é importante o que não é está tudo lá no escote assiste se está lá é o que é importante até quando eu entrego vocês para a escala mas aí tem um cheque a NAC ok então antes de eu entregar vocês para a escala eu marco um cheque lembra que eu já avisei a NAC que dia vai ser seu cheque e aí vai ter um cheque que vai ser no mocap ou numa madrugada no hangar aonde vai ter um examinador da NAC e aí eu já digo para quem não assistiu ainda o vídeo de cheque a NAC vai lá no meu youtube que está aberto mas eu vou colocar na plataforma do Scott também eu simulo um cheque a NAC com a professora Andréa de passo a passo você vai ter ideia do que é um cheque a NAC um cheque a NAC nada mais é do que todo esse conhecimento todo esse manual literalmente entendido decorado que um instrutor vai te perguntar e só fica cores durante uma madrugada por uma hora e meia e você é obrigado a acertar 100% do cheque a NAC quando você foi aprovado no cheque a NAC Scott e se eu não for aprovado você tem direito a ir para casa estudar mais alguns dias e fazer um novo cheque a NAC Scott e se de novo eu não for aprovado você tem direito a buscar um novo emprego porque eu vou te colocar na rua em linhas gerais você vai ser desligado da empresa demitido porque eu paguei durante 45 dias um salário para você somente estudar e se você só estudava durante o dia e a noite saia com a sua turma para fazer farra para encher a cara para bagunçar problema seu você vai ver que você vai ter poucas folgas ao longo do seu treinamento e normalmente essas folgas não dá nem tempo de voltar para casa se você mora muito longe por isso ter dinheiro no bolso para ficar um período inteiro de treinamento concentrado 100% comendo esse manual que eu vou dar em uma outra aula uma aula desse manual e vou mostrar ele por dentro entenderam? aí depois que você fez o cheque a NAC aí eu entrego vocês para a escala aí eu mando um e-mail para a escala dizendo a turma fulano veltrano ciclano está pronta para voar aí eles colocam você na escala aí começa outro processo são os voos de instrução você vai fazer aí pelo menos uma meia dúzia de voos de instrução com o instrutor a bordo dedicado só para você que vai fazer relatórios e fichas e você tem que ser aprovado também por dentro da instrução ele pode devolver você para o treinamento se ele achar que você está fraco e aí eu te coloco em treinamento de novo e aí você vai para a instrução de novo se você voltar reprosado da instrução duas vezes você vai para a rua também então não é só passar na seleção é se manter o treinamento passar no treinamento passar na instrução e depois continuar sobrevivendo dia após dia numa companhia aérea tá certo? entenderam essa lógica toda? como é que funciona? então se você entrar numa empresa que o treinamento dura 60 dias até você voar solo depois da sua instrução vai dar quase 90 dias até você começar a ganhar salário normal você vai ganhar com quase 120 dias ou seja aquele salário alto que te prometeram só depois do quarto mês quarto mês até então você vai ficar ganhando R$ 1.800 R$ 2.000 no máximo por mês durante os quatro primeiros meses presta atenção no que eu estou falando não fiquem iludidos que vocês vão ganhar R$ 5.000 R$ 6.000 logo quando entrarem porque não vão não vão isso não é eu que estou falando isso é a aviação brasileira tá claro? ainda querem ser comissários? ainda querem passar por tudo isso? o que vocês acharam dessa aula? eu vou gravar essa aula vou colocá-la lá na plataforma vou colocar esse programa pra vocês olharem depois lembrando que isso aqui é apenas um exemplo o programa de vocês pode ser um pouquinho diferente disso não tem problema mas não vai fugir muito disso aula do avião aula de serviço de bordo aula de artigo perigoso aula de CRM aula de escala a retornamentação todas essas aulas vocês vão ter que ter tudo bem? uma boa parte de elas é teórica posso dizer pra vocês que 70% das aulas são teóricas e 30% são práticas então tem muita prática de merceoporto muita prática de evacuação muita prática de combate a incêndio muita prática de serviço de bordo muita prática de speech e aí? o que vocês acharam dessa aula? ela foi esclarecedora ela foi assustadora ela foi conscientizadora o que que essa aula foi pra vocês? valeu a pena ter ficado comigo aqui até agora 1h20 de aula dá um feedback aí pra mim que isso tenha servido pra aumentar a consciência de vocês que essa aula tenha servido pra motivar ainda mais vocês quem não assistiu a aula de vídeo cheque a NAC depois assiste amanhã eu vou colocar lá na área na área principal lá onde tem a sugestão da semana tá bom? tudo bem? espero que vocês tenham gostado muito avisem pra galera lá no chat que tem uma aula maravilhosa amanhã pra eles assistirem que quem não assistiu e quem não assistiu perdeu depois vai assistir a gravação amanhã tem aula de português com a professora Carol quarta-feira espanhol quinta-feira inglês sexta-feira autoconhecimento e aos pouquinhos a Uniscot vai recheando vocês aos pouquinhos a Uniscot vai dando mais consciência e só fica de fora quem não sabe o que tá perdendo aqui porque isso aqui hoje é o melhor que existe no mercado em termos de treinamento de aviação pra isso não deixem de chamar os amigos de vocês pessoal por favor eu não quero ter que interromper esse trabalho eu não quero ter que parar esse trabalho por falta de recurso eu preciso muito que vocês tragam mais gente pra cá por favor eu tenho toda a vontade do mundo mas eu tenho meus limites também então preciso que vocês me ajudem a trazer mais gente bom um grande beijo beijo no coração de todos vocês desculpa de vez em quando eu não tô olhando porque a minha câmera tá aqui em cima meu 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 minha câmera ela fica atrás do meu monitor e aí eu fico aqui olhando aqui ó tá então às vezes não tô olhando pra vocês mas não é falta de atenção tá bom espero que vocês tenham gostado bastante um grande beijo no coração fiquem com Deus e até a próxima aula estamos juntos valeu encerrando a nossa aula de programa de treinamento de formação inicial agora vocês sabem exatamente o que vai ser um programa de treinamento inicial nossa próxima aula eu vou mostrar por dentro o manual de treinamento valeu